O que é o deputado? O que é o deputado? O que é o deputado? Cerca de 1.200 aparelhos sendo destruídos neste exato momento aqui em Feira de Santana. O que é o deputado? As pessoas que foram apreendidas ao longo dos anos e que não entraram com ação na justiça para poder reaver estão sendo destruídos. São aproximadamente 1.200 equipamentos nesta primeira etapa, posteriormente teremos outras ações, porque o que a gente quer é o silêncio da cidade de Feira de Santana. Nós não somos contra som, muito pelo contrário, eu gosto de som. O que nós não permitimos é que o som venha a ferir a lei e fique acima dos deciméis permitidos. Então, sendo assim, a gente torce e trabalha e vamos trabalhar juntos para que Feira de Santana tenha realmente a sua lei cumprida e as pessoas ouçam o som como deve ser ouvido. Respeitando o vizinho, respeitando o vizinho, respeitando o vizinho, respeitando as pessoas na rua e concordando com aquilo que é o bom. É um som dentro daquilo que pido e a lei permite. Então, nós temos alguns ainda que são fruto de ações na justiça e nós estamos respeitando estas ações também da justiça. Nada, nada, desrespeitando a justiça e nada fora dos princípios da legalidade. Então, aqui está uma ação para que isso até sirva de exemplo e estímulo para que as pessoas ouçam a boa música sem impedir o seu vizinho de fazer a sua ação que ele desejar. Então, nós queremos justamente participar da sociedade, da comunidade, para que todos nós estejamos juntos nesta luta, participando ativamente em nome do silêncio. Obrigado, portanto, ao prefeito José Ronaldo de Carvalho e as máquinas destruídas, destruídas aparelhos de som aqui na Praça do Porto. Obrigado, portanto. Obrigado, portanto. Obrigado, portanto.